Eu disse Até ela Gostei Convenceu Gostei Eu gostei dela agora Você Oi Você não me engana nem um pouco Eu sei tudo sobre você Você veio aqui hoje pensando que ia ver um astro do rock gostosão E que de cima do palco ele ia olhar direto pra você E se apaixonar loucamente Depois seu salvador aí ia te tirar desse lixo de cidade em que mora Você pode ser diferente de todas as outras garotas Ela tá drogada Otárias 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 Sejam vocês mesmas Esses caras riem de vocês Eles tem planos maiores pro mundo que não nos incluem Então você é o que? Só mais uma garota na fila pra morrer Merda E eu gostei E agora você é muta Eu sou perfeita Mas ninguém nessa merda de lugar me pega Porque eu não sou promíscua Eu tava pressentindo o cara Eu sabia que essa hora ia chegar Eu tive a sensação Eu sabia que ia acontecer Podia ter te avisado É por isso que eu digo que todo mundo quer ir pro céu Mas só que morrer ninguém quer De repente ele teve um infarte Ele tem filhos Não pode falar essas merdas no palco Tem que fazer as pessoas gostarem de você Eu falei a verdade O que foi? Ele tá morto? Eu não tenho nada a ver com isso Eu quero ir pra casa, Corinne Eu quero ir pra casa Você não tem casa Fica quieta Vamos Eu tô chocado É tudo que eu posso dizer Eu tô chocado Consegue alguma parada pra mim Eu não posso passar a noite sozinho, cara Senhoras e senhores Devido a dificuldades técnicas Lamentamos que os da Metal Corpses Não possam se apresentar hoje Jerry, por quê? Você era ótimo, cara Você era ótimo Eu não posso falar